Saia dessa bicicleta agora, Lisa! Ai mãe, mas eu gostei de andar de bicicleta! Não interessa, saia dessa bicicleta agora! Mãe, eu posso brincar lá fora? Não, Lisa! Ah mãe, por que não? As crianças todas brincam lá fora e eu não! Ai, isso não me interessa! Você não é as outras crianças, Lisa! Você não entendeu? Você é bem mais do que isso! Então, eu sugiro que vá estudar! Mas mãe, eu já estudei bastante hoje! Ah, entendi! Estude mais! Afinal, nada é o suficiente! Se você quiser ser bem sucedida, assim como a mãe e a mãe é, você tem que fazer tudo isso, tá bom? Ah mãe! Chega, vai logo! Tá bom! Minha nossa! Eu nunca posso fazer nada! Tudo tem que ser do jeito da minha mãe! Quando é que eu vou poder fazer algo que eu queira ou que eu goste? Ai, poxa! Eu só queria ser uma criança normal! Ai, só um momento! Eu tô esperando a Lisa pro balé! Pois é! Ai, a minha filha é tão talentosa! Ela tem que treinar muito, mas muito mesmo pra chegar onde eu cheguei, sabe? Pois é, se lembra? Quando eu fazia balé, eu era a melhor aluna! Eu quero que a Lisa seja a melhor! Não tem que treinar muito! Lisa, já está pronta, minha filha? Toma, mãe! Então vamos! Ai, a gente já está atrasada! Ah, pois é, né? Ai, espero que ela não fique com preguiça aqui naquele dia! Mãe, eu já posso parar? Não, não é o suficiente! Você sabe muito bem, Lisa! Ai, meu Deus! Você tem que treinar mais! Não está perfeito! Ah, mãe, mas eu tô fazendo bem! Não, não está! Ai, pois é, né? Ai, a Lisa, ela... Olha só! Vai lá treinar o outro passo! Anda! Mãe, já estou na hora nesse! Anda! Vai logo, Lisa! Mãe, já estou na hora! Minha nossa já está de noite, não é, Lisa? Sim! Vamos, Lisa, desça do carro! Olha só, Lisa, eu fiquei com você praticamente quase 10 horas lá ensaiando e você não aprendeu absolutamente nada! Ah, mãe, desculpa! Achei que eu estava fazendo tudo certo! Não, não fez o suficiente! Eu vi lá e você errou tudo! Ah, mãe, eu juro que eu tentei! Ai, olha só, Lisa! Amanhã você vai tentar de novo e eu não quero você errar nenhum passo, ouviu? Mãe, tá bom! Filha, desça aqui! A mamãe quer que você conheça alguém! Ai, e agora? Oi, mãe, o que é? Olha só, minha filha! Então, ultimamente a mamãe tem estado muito ocupada, você sabe, né? Enfim, essa daqui é a sua nova babá, a Amanda! Ah, olá, pequena Lisa, é um prazer em conhecer você! Ah, tá bom, obrigada! Oi, Amanda! Ai, que bom que vocês já se deram certo, não é? Então, Amanda, vou deixar muito restrito, tá bom? A Lisa só pode comer frutas e verduras, ela não pode comer carne, tá bom? Não pode comer gordura, não pode comer açúcar, não pode comer absolutamente nada de besteira! Nossa! Ah, e também ela tem horário restrito, tá bom? Ela não pode sair de casa, ela... Bem, ela pode fazer natação, ok? Porém, é mais de três horas por dia, ela pode fazer musculações e academia, três horas por dia. O balé, por favor, eu quero que seja mais de seis horas por dia, que você tem que levar ela, tá bom? Se for mais, é muito melhor, porque assim ela treina melhor. E eu acho que é só isso. Oh, minha, nossa, é muita coisa, senhora! Ah, então... Amanda, é que minha filha, ela tem que ser perfeita, assim como eu, sabe? Eu também, quando era jovem, fiz muita coisa e ela também tem que fazer, sabe? Ah, mas senhora, ela não é muito novinha pra isso, né? Ah, não, com certeza ela não é, Amanda. Enfim, eu tenho que sair agora, vou ao salão de cabeleireiro, então por isso que eu te contratei, afinal ninguém quer ficar com minha filha. Enfim, muito obrigada, Amanda. É, por favor, faça tudo isso, tá bom? Que está na agenda. Ah, sem problema, senhora. Ai, muito obrigada. Minha nossa, Lisa, essa agenda que sua mãe me deu é muito complexa. Ah, sim, eu acho que está na minha hora de estudar, durante três horas, é mais. Ai, minha nossa. Eu, com certeza, deveria fazer isso, mas vendo sua cara de tristinha, eu acho melhor não, sabia? Ah, por que, moça? Ah, minha filha, eu já brindei com muitos patrões que nem a sua mãe, rígidos e rígidos com os filhos, sabia? Sério? Sim. Então, que tal a gente brincar? Minha nossa, brincar? Sim. Ai, meu Deus, eu ia adorar muito. Ai, ninguém brinca comigo há muito tempo. Ah, sua mãe não brinca com você, não, Lisa? Não, ela disse que é coisa de criancinha, que eu não sou mais criancinha. Ah, eu não acho. Você tem quantos anos? Eu tenho dez. Ah, então você ainda é uma criança. Enfim, vamos lá. O do que você quer brincar? Lisa, bem, já está bom. Vamos, você tem que tomar banho agora Ai, tá bom, babá Pronto, eu já tomei banho, babá Ai, tudo bem Minha nossa, Lisa, que machucadinha é essa na sua perna? Ah, tá Ah, não é nada não Como assim não é nada, Lisa? Minha nossa, como assim você machucou isso na sua perna? Não é nada demais, não se preocupa Então me fala, Lisa, por que você tem a perna assim? Ah, é que como minha mãe faz eu fazer tanta coisa? Inclusive no balé, eu acabo me machucando bastante Minha nossa, Lisa, isso é muito grave, eu não devia fazer isso Ah, mas é como? Eu nem reclamo mais, dói mais Enfim Minha nossa, Lisa, eu não pude com você, o cidadinho de você Ah, pois é Ai, minha nossa, eu já cheguei em casa Babá Lisa, cheguei Ah, oi, senhora Ai, que bom Então, ah, tá bom, tá Ah, oi, Lisa É, foi tudo bem hoje? Ah, foi sim, senhora Ela fez tudo da agenda? Ah, é, fez, fez sim Ai, tudo bem, tá É, Lisa, por que você não tá cobrindo essas pernas, menina? Ah, mãe, eu sei que eu tô cansada de ficar usando calça Ai, não me interessa, pode usar qualquer calça que você quiser, mas use, tá bom? Eu não quero ver esses rostinhos aí da sua perna Ai, tá bom Eu sei que uma boa bailarina tem que sofrer, mas Minha filha, ver isso daqui é muito triste, né? Enfim É, já pode ir embora, tá bom, Amanda? Ai, tá bom, senhora Eu vou ver minha filha Tchau Tchau Tchau, Amanda Minha filha já está na hora da mamãe sair Olha só, fala pra Amanda que tem que cumprir a agenda toda, tá bom? Ai, tá bom, mamãe Ai, nossa, tá animada, hein? É, tô, mamãe Amanda é legal Ah, então ela tá fazendo você cumprir a agenda? Sim, mamãe, ela tá Então tá bom Vou indo Tchau Tchau, mamãe Ai, minha nossa, quando será que a Amanda vai chegar? Ai, eu tô ansiosa pra ela brincar comigo Ai, meu Deus, ela chegou, a papai chegou Oi, querida Oi, Amanda Você chegou, papai? Sim Olha só, tem uma surpresa lá embaixo É algo da minha filha Mas só que é emprestado, tá bom? Senão ela vai ficar brava comigo Ai, tá bom O que que é? Nossa, você tem uma filha? Tenho sim Ela é quase da sua idade Minha nossa, um dia você pode trazer ela pra brincar? Ai, eu não sei Acho que sua mãe não gosta de outras crianças aqui, pelo jeito Ai, é Vamos, vamos Minha nossa, é uma bicicleta? Eu nunca tive uma, papai Ai, é da minha filha Enfim, eu achei que você deveria saber andar de bicicleta Ai, obrigada, papai Ai, não se preocupe, tá bom? Eu vou deixar ela Legal Eu não vou Eu não vou quebrar ela Sem problema, Liza Ai, que bom, uma bicicleta Ai, minha nossa Tô andando bem, não é, papai? Ai, tá sim, Liza Ai, minha nossa Ai, que legal Ai, muito divertido Ai, minha nossa Essa mamãe, ela chegou cedo Ai, meu Deus Eu esqueci minha bolsa Ei, espera O que que é isso daqui, babá? Que bicicleta é essa? Ah, senhora É a bicicleta da minha filha Eu trouxe pra ela brincar um pouco O quê? Brincar? Quantas vezes eu já disse, babá Que não é pra ela brincar É pra ela estudar e fazer um monte de coisa Ouviu? Ai, que desculpa, senhora É que ela tá tão triste Que triste o quê? Minha filha Ai, meu Deus Saia dessa bicicleta agora, Liza Ai, mãe Mas eu gostei de andar de bicicleta Não interessa Saia dessa bicicleta agora Anda Quantas vezes eu já disse pra você Que não é pra você brincar É pra você fazer os trabalhos Que eu te passei E a agenda restrita Ai, mas mãe Mas nada Suba agora Anda E você Está demitida E eu vou garantir Que ninguém te empregue Ouviu? Nenhuma das minhas amigas Ricas e ninguém Você não vai trabalhar mais De babá em lugar nenhum Mas senhora Saia da minha frente E você também, babá Ai, tá bom Desculpa Tchau, Liza Subi, Liza Ai, irmã Desculpa Não me interessa Por sua causa Agora você vai ficar sem babá E eu vou E eu vou Pessoalmente Fazer sua agenda Restrita De exercícios E você não vai parar Do calviu Mãe, por favor Não faz isso Não Quantas vezes eu já disse Que o sucesso Só vem com muito trabalho Ai, mãe Mas eu só tenho Dez anos Não me interessa Eu já fazia isso Com cinco Agora é sua vez Também Se você quiser Ser rica Que nem eu Ai, mãe Mas por que você É tão má Eu não sou má Eu sou sua mãe Apenas isso E chega de choro Senão eu vou deserdar você Liza Liza Anda Já tá na hora Na hora de que, mãe? Anda Você tem que ir pra piscina Você tem que ficar lá Por cinco horas Ai, não Mãe Por favor Não Nada Anda Ai Não Olha só Se você não For lá embaixo Em cinco minutos Você vai ver Só, ouviu? Ficar de castigo Pelo resto da sua vida Mas isso já não é um castigo Castigo Minha filha Eu estou fazendo isso Para o seu bem Ouviu? Ai, meu Deus Minha lisa Ai, aquela Babá te impregnou Com essas coisas De criança Você não é uma criança Ouviu? Eu sou sim, mãe Ai, meu Deus Enfim Desça lá embaixo Em cinco minutos Eu não vou ver Cadê a sua casa Mais em um minuto Ai, cadê? Ai, achei Esse deve ser O endereço Da Babá Nesse papel Eu vou pra casa dela Com certeza A mamãe Melhor do que a minha Pois é, Maria Ai, eu não acredito Que eu contratei Aquela Babá Agora minha filha Tá com essa ideia Impregnada De que tem que ser Uma criança normal Ai, pois é Ai, eu já vou fazer Tudo o que você falou Tá bom? Ela vai pro treinamento De piscina E vai ficar aqui Até cansar E amanhã Pro de balé Vai estudar o dia Tudo Assim ela volta Aquela rotina normal Ai, pois é Ai, provavelmente Ela deve ter Comido besteira Que a Babá Deve ter dado Chocolate Doce Sei lá Ai Ai Tá bom Maria É, já volto A minha filha Ainda não chegou Aqui embaixo Vamos ver o que aconteceu Lisa Filha Anda Eu já falei pra você descer Você não apareceu Lá embaixo Lisa Minha nossa Onde é que ela tá Lisa Minha nossa Ela não tá em nenhum lugar Dessa casa Com certeza foi pra casa Daquela maldita babá Olá Participe do mega sorteio Que vai rolar aqui no canal E o principal ganhador Irá ganhar todas as gamepests De Brookhaven Se quiser participar É muito simples Se inscreva no canal Deixa o like Ative o sininho E comente abaixo Porque você quer muito Ganhar esse sorteio Ok No dia 30 de janeiro Irei escolher o ganhador E irá ser divulgado Aqui no canal Eu acho que é aqui que ela mora Ai meu Deus Achei tocar a campanha Olá Espera só um pouco Já tô indo Oh Lisa O que você tá fazendo aqui Menina Ai Ui babá Eu vim pra cá Por favor Deixa eu ficar com você Lisa Mas sua mãe Deve estar preocupada Com você Menina Ela não tá não Ela quer me forçar Fazer uma ótima Depois Eu não quero Não quero mais ficar Naquela caixa Por favor Deixa eu ficar Ai tá bom Entra Pode entrar Lisa Obrigada Ai 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 Mãe Mãe Quem é essa menina aqui? Ah Ah tá Lisa Essa é minha filha Tá bom O nome dela É Mariana Oi Mariana Ah Minha nossa Você tá chorando muito Por que menina? Não chore Vamos brincar Tá bom Minha nossa Você é tão legal Lisa Ai você que é legal Mariana Nossa E é muito legal Se eu tivesse uma irmã Que nem você Ah Eu também acho Que você seria Uma ótima irmã Ai que bom Meninas Que vocês se deram bem Ai Espere aqui Eu vou lá ver Primeiro Ei o que você tá fazendo aqui? Não Eu que pergunto Por que minha filha está aqui? Lisa Anda Vamos embora pra casa Não Eu não quero ir embora Com você Eu quero ficar com a babá Pra sempre A senhora não pode Abrigar ela aí Mas é claro que eu posso Ela é minha filha Anda Vamos Lisa Antes que você Vai ser presa Pela polícia Por sequestro Ninguém me sequestra Eu vim aqui sozinha A senhora Maltrata a sua filha Faz ela fazer coisas forçadas Sendo que ela não quer E outra Ela é cheia de hematomas No corpinho dela E isso é crime Senhora Hã? Crime o que? Eu só estou ensinando ela A ser uma pessoa Bem sucedida Como eu Eu não quero Cheque nem fugir Hã? 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 Você prefere viver Nessa pobreza Viver com essa laia De gente aqui? Hã? Hã? Aqui pelo menos Eu sou feliz Ao contrário Do que ficar com a senhora Hã? Hã? Sua peste Anda Lisa Vamos Eu sou sua mãe Não O que? Você vai me contrariar? Olha só Eu vou acabar com sua vida Eu vou falar para a polícia Que está bem ali fora Te prender Ah é? Então vamos ver só Eu vou lá E falo com eles E acabo falando Que você maltrata sua filha E que ela é cheia de marcas Por sua causa O que você prefere? Ser presa é? Ai meu Deus Minha nossa Tá bom então Pode ficar aí Lisa Com essa pobre Seja pobre que nem ela também Afinal essas coisas de criança Acabam com as pessoas A senhora realmente é muito má Ai Não sou má Apenas queria criar minha filha como eu Mas eu não quero ser que nem você Então você vai deixar de ser minha filha Adeus Lisa Adeus papai inútil Muito obrigada papai Eu não queria voltar com ela nunca Não se preocupa Lisa Aqui você vai ter uma família de verdade Obrigada por tudo papai Eu amo a senhora 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 Legenda Adriana Zanotto